Campinas e região, o sábado tá aí e nada melhor do que juntar a família na frente da TV pra curtir o Caldeirão, não é verdade? Eu gosto, você gosta, eu amo, então eu quero ver todo mundo ligado nos quadros e nos meus convidados. É isso aí, você está adentrando o mundo mágico de Caldeirão. Campinas e região, tem um encontro comigo no Caldeirão. É todo sábado, depois do Mais Caminhos. Amém.